Leci, estou passando para te desejar um feliz, mas um ótimo aniversário. Tudo de bom, saúde e paz, continue sendo essa pessoa maravilhosa. Vem comigo, Brasil. É na palma da mão. Vai! É na palma da mão. Olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. É na palma da mão. Olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. Bumba, boi, boi, bumba e gexama, bulele. Carimbo, tambor divina, se anda com a teretê. Tem calangue, tem fandango, tem partido versador. Nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. É na palma da mão. Olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. É na palma da mão. Olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. Na manhã esquerda o samba reggae, caboclinho ilundo. Tem chachada e tem chegança, reisado o maracatu. Capoeira na ribeira, sua bênção tocador. Nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. É na palma da mão. Eu falei que é. Olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. É na palma da mão. Olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. Bumba, boi, boi, bumba e gexama, culele. Carimbo, tambor divina, se anda com a teretê. Tem calangue, tem fandango, tem partido versador. Nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. É na palma da mão. Eu falei que é. Olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. É na palma da mão. Olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. Eu falei que é. Olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. É na palma da mão. Olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. É na palma da mão. Olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. É na palma da mão. Olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. E é na palma da mão. Eu falei que é. Olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. É na palma da mão. Olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. E... 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 Obrigado.